Agora uma série de duas questões a respeito de anatomia do canal radicular, aqueles outros canais como eles chamam. É uma questão que é bastante importante, porque esse tipo de questão diferencia bastante os candidatos bem preparados. Então, Aricanduba 2015, como é conhecida a ramificação do canal principal que desemboca no perecimento do terço médio ou cervical da raiz? Essa é a definição de canal adventício. A gente vai ver agora a figura para você fixar. Então, o canal adventício é aqui a C. Ele geralmente começa aqui ou como o próprio nome diz terço médio ou cervical da raiz. Então, aqui a gente está vendo a esquematização bem no terço cervical da raiz, praticamente na polpa coronária ainda. Ele não é tão frequente, 10,4% dos casos e todos os outros canais. O A, canal principal. O B, canal bifurcado, seria esse aqui, né? A gente, ou colateral, corre ao lado do canal principal. O C, canal adventício, esse que a gente acabou de mostrar. O D, canal secundário, aqui. A gente já terminando já no terço médio ou apical. O E, canal acessório, saiu do secundário e terminou no ápice. Intra-canal ou interconduto, o F, seria a comunicação entre um colateral ou bifurcado e o principal. Canal recorrente, ele começa no principal e volta para o principal aqui, o G. Canais reticulares, H, seriam esses aqui, geralmente presentes no delta apical, já no forame. Deltas apicais, I, a gente vê aqui no final também, no ápice. E o J, canal cavo interradicular, é aqui presente, bem na bifurcação do dente. Então, é muito importante você lembrar aonde se localiza esses tipos de canais e como eles são, porque são alvo de pergunta. Tem mais uma pergunta aqui em Tunas do Paraná. Sobre o canal secundário, assinale a alternativa correta. Ele corre quase com paralelo ao canal principal, mas com menor diâmetro, está localizado no terço apical da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral. São múltiplas as terminações do canal principal e está localizado no terço médio ou cervical da raiz. Aqui seria o adventício que a gente falou. O secundário é a alternativa B, está localizado no terço apical da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral. Então, aqui a gente vê o D, que seria o canal secundário. O que a gente acaba confundindo um pouquinho seria o colateral, que é essa alternativa B. Mas o secundário, o que acontece? Ele, localizado no terço apical, geralmente da raiz, sai do canal principal e alcança o periodonto lateral, justamente demonstrado bem aqui pela letra D, canal secundário.